Oi! Minhas lindas e lindas! Oi gente! Oi gente! Tudo bem? Nós vamos comer esses dois lindas. Nós vamos comer isso tudo. O que é você? Eu vou comer isso tudo e a mamãe ama ela. Ama não. E ele? Eu vou comer isso tudo e esse é esse. Gente, olha só. No vídeo de hoje nós vamos experimentar doces do Japão. Ai meu Deus! Eu recebi essa caixa do Japão e é da lojinha, gente. Desculpa se eu não souber pronunciar porque o nome é do Japão. Okashibox. Okashibox. Japão 18. É o Instagram dele, gente. Arroba okashiboxjapan18. Ele mandou até uma cartinha aqui, ó gente. Vou deixar linkado aqui para vocês o Instagram deles. Quem quiser. É bem legal. O que é o kashibox? Eu vou ler a cartinha para vocês verem. Olá, querida Sara e família. E esperamos que goste deste presente que foi preparado especialmente para vocês com toda a questão em país. Por favor, não esqueça de nos contar sua opinião sobre o nosso trabalho. O que é o kashibox? O kashibox, que já falei, significa doces. Gulosemas em geral. O kashibox é um sistema de caixas surpresa com diversos itens e deliciosos gulosemas de ratão que você pode pedir e receber na sua casa por um valor único. Temos um tamanho diferente e também enviamos produtos separadamente. Visite o nosso perfil oficial no Instagram. Dúvidas ou curiosidades não resiste nos contatar com... Contatar. Contatar. Um forte abraço. Ai, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Eu tô ansiosa, e você? Eu também, olha aí. Eu tô ansiosa. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês. Veio muito, muito, muito rápido mesmo, gente. Sério, eu fui buscar lá no correio, eu fiquei surpresa. Eu pergunto isso, né? Você não acredita. É a caixa de japão. Sério, gente. Vem muito rápido. Eu recomendo muito, 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 porque chega bastante rapidinho. E como ela diz, tem vários jeitos de pedir, né? Mas enfim, gente. Qualquer dúvida, vai no Instagram dela, que ela é um amor de pessoa, gente. Vocês vão amar ela. E ela responde ali rapidamente. O que é isso? Vamos experimentar os doces, que eu tô animada. Esse eu também. Eu também. Eu também. Vamos lá? Eu também o meu primeiro. Não, vamos aqui, olha. Esse aqui, olha. Deixa eu abrir esse aqui, Will. Que é mais fácil esse aqui, olha. Esse é meu. Esse aí parece um cogumê. Um... Um marshmallow. Um marshmallow. Um marshmallow. Quanto? Quatro? Calma, filho. Calma, filho. Nossa, que cheiro gostoso. Cheiro primeiro. Uh, eu preciso passar fome. Hum, que delícia. Vou lá um marshmallow. O último é meu? Hã? O último é meu? O último é meu? O último é meu? Mostra, pessoal, porque eu comi tudo. Pode dividir? Pode dividir. Por favor. Uma gelainha por dentro, ó. Hum, que delícia. Não dá o papel, filho. Já guarda no papelzinho. Deixa a Ana brincar com esse aqui, ó. A gente vai beber uma água, porque eu fiz um vídeo dessa na Ara, não do Japão, foi outro, que ainda vai ao ar. E por fim não tá assistindo gosto de nada. Olha a garrafinha do João. Então a gente vai dar pelo menos uma picadinha de água pra tirar o... O gosto. O gosto. Acho que esse aqui agora é de sal. Isso aqui, gente, parece que é saudável. Eu acho que é uma batata. Olha aqui, ó. Ah, a batata. Não dá pra saber o que que é. Então... O que será? Gente, eu tô emocionada com uma coisa que vocês já falaram com a minha chique. Meu Deus do céu. É doce, cara. É doce, cara. Mas é doce, mas é salgado. Nossa. Vamos comer tudo, mãe. Calma. É muito bom. Gente. Nossa. Guarda esse. É doce. Ele é doce e salgado. Toma essa água. Hum. Só uma picadinha, então você vai encher, viu? Agora nós vamos provar... A batata. Parece aquelas batatas... Chihas? Chihas? Fala. Não sei. Batata fritinha. Ela espalha. Palha. Palha. Que tiroso. Que gracinha. Tem que ser cuidadosos. Muito. Deixa eu pegar um. Eu vou tirar. Gente, vocês não sabem que o João é... Glow. É só um. Hum. Delícia. Hum. Delícia. Nossa. Muito bom. Muito bom. Essa já tá um gosto assim, mais do Brasil, né? É. Não é uma coisa tipo... Ou que diferente. Gente, é só um, pelo amor de Deus. Não, agora dá pra comer experimentar tudo. Esse aqui é tipo água, ó. Tô louca pra ver o que que é. É. Nós vamos comer os que não é pra pôr água, depois nós partimos de água. É. A gente não sabe falar nada. Nada. Só além do jeito que vem escrito. Tudo com aquelas coisinhas, né? Pra achar que é... Nós fala. Nós fala, mas... E tem até outra instrução. Pera aí, antes de abrir. Não. Mas é legal esse. É bem... Gente, eu adorei. Eu adorei tudo mesmo. Depois eu vou levar pra minha soca. Tem cheiro de doce e leite. A gente chegou a muito gosto. Hum... E aí, Ju? Bom que vocês viu, né? Ela espetipou na nossa boca, e é a dela. Ela comeu bonitinho. É delicioso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. É muito levinho, não dá pra sentir muito sabor, né? Mas é gostoso. Mas é louco. O João gostou. Aqui eu não vou gostar de camarão. Eu amo camarão, gente. Eu amo camarão. Deixa eu cheirar aí, gente. Nossa, é muito forte, cara. Mas é muito forte. Olha, gente. Olha isso. É muito bom, mãe. Não é? Olha só. Gente. Meu dedo? Nossa, filho, mas que tanta forma é essa, ó. Parece uma batatinha preta. Com um patêzinho de camarão. Deixa eu te falar uma coisa, mas é só pra experimentar. Eu amo camarão, Ana. Amor, gente, o seu amor é uma delícia. Cara, eu não acho que isso aqui nunca. Não, Ana, não. Só isso aqui. Gente, antes de vocês perguntam, eu sei que a minha, às vezes, vai ficar meio aqui olhando. Mas o que ela vê, ela quer pôr na boca. E o outro, gente, a gente não sei se não tá doendo aquilo que a gente nunca comeu. Então, por enquanto, ela é muito bebezinha pra comer essas coisas. Então, vai mal. Por isso que a gente não tá dando pra ela, tá? Ou melhor, é muito, muito gostoso. Pensa, mas é muito forte o cheiro. O cheiro, mas eu não achei o sabor forte. Nossa, mas ele é botoso demais. Ele é uma bolachinha, não é isso? É. Parece um patêzinho. Vai cair. É muito legal, gente. Não sei, vem pra ver. Assim, dá pra ver, amor? Olha aí. Dá. Esse, vamos nesse aqui? A gente já faz isso. Esse aqui tá mais com a galinha. Eu coloco a galinha e três quintinhos. E tem que pôr água, não? Não. Eu acho que tem que pôr água. Não tem, porque não tem inscrição. Pode pôr água, tem uns que só pôr água. Mãe, eu gosto de pôr trá. Não, esse aqui dá pra ver sem cortar. Aí tem um... Tem um açinhozinho ainda aqui, ó. É bom que eu experimento, eu sou doido. Pega lá a colher. Pega lá a colher. Depois eu tenho que pôr aí pra mim. O peixe, mamãe? O Ivo eu tenho que comer, porque ele experimentou a mão. Eu acho que ele tem uma farinha. É forte. É forte. Comer a farinha. O peixe, mamãe. Prova. Hum, é muito bom. Gente, tem muito gosto de peixe. É tosinho de peixe, é muito bom. É peixe, é muito bom, Flávio. Salgado. Vamos falar uma coisa, eu gostei. Não parece... Não parece peixe, não é muito. Peixe, tem gosto de peixe. Vou falar uma coisa, ele é forte e saudável, mas é gostoso. Isso aqui, gente, é uma pipoca. É pipoca. É pipoca. É pipoca. Com manteiga, né, filho? Com manteiga, pipoca. Com manteiga, pipoca. Com manteiga, pipoca. Com manteiga, pipoca. Com manteiga. Hum, é pipoca mesmo. É boa? É boa? Sabe que é assim? É boa. Espera aí, meu filho. Agora rola no... no docinho que essa ela tá louquinha que tá legal que vem no potinho esse aqui aí agora vem o sacinho bonitinho eu acho que é biscoito é um biscoito por dentro é um chocolate ó que bonitinho olha olha que legal isso tô amando vai amor ela pega o saquinho e segura no pescoço aqui chama é não deixa eu aceito assim eu vou pegar não quero ver sai a nossa o chocolate é gostoso eu apertei ele parece tipo uma como é que fala uma geleinha nossa que cheiro meu deus a embalagem deus não é igual aqui no brasil sabe abriu e acabou eles têm muita gente sabe qual que é um tipo um zíperzinho de plástico que você aperta ele fecha de novo olha gente ó a gente não precisa ter falso agora tem um macilhoher e é muito especial eles vão gostar, hein? para lá, para a mão eu mostrei esse? para a mão, me dá uma vai, mostra, peraí ó, gente, esse aqui que não vai ficar gente, ó não, eu quero mostrar uma coisa pra vocês o povo de lá o povo de lá, eles é muito loucos não, até chegar perto esse aqui é interessante, olha isso parece pedra, gente ó, escuta o barulhinho, ó parece pedra se você pôr na mão de alguém tipo assim, dá pra até brincar dá pra vocês verem? olha, quem nunca viu e olha aqui você não dá quanto? vamos comer tanto de pedra aqui, ó nossa nossa tem que coisar porque tem dois saios tem uma castanhinha por dentro? tem? nossa, meu Deus esse com certeza dos doces ele vai ser meio amargo gente, dos doces esse bateu gente, deixa eu explicar ele é amargo meio amargo é um chocolate amargo com uma castanha uma castanha sabe qual é a diferença do rico com um doce e pobre? o rico sabe abrir as coisas olha aqui ainda bem que eu sou rica olha isso ó aí você abre aqui e pega aqui aí tem até uma coisinha bonitinha aí o rico que sabe falar aí você abre até o gosto muda vocês sabem gente, aí eu pus não ficou tão bonitinho mas vai esperar um pouquinho imagina aqui que pelo menos vai na boca não aperta, meu bem põe na boca fecha a boca não aperta 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 não aperta